Música Tempo Udang, Halo a Condição Estrada Saitahu, Hode dificulta o movimento da comunidade Watulare ato a lao atividade lor-loro. E Tempo Udang, Condição Estrada Público, Direção Posta Administrativa Watulare at Grave, Hode dificulta o movimento do transporte público na comunidade ato a lao atividade anessan acesso ao mercado, saúde, educação, no atividade e ciracelo. Secretário Sokubabulo de Olindo Mascarinhas preocupa, Tamba Tempo Udang, Condição Estrada Público, Nenakonu, Hotahu, no Iafatimbalu, Okoto. Tamba Nê de Olindo Rússua parte competente a total atenção urgente. Nenakonbe, Estrada, Nebeke Atuliga, Hopea, Munincito uviki,Qep Kloning, Os playаст UVW facebook, Nenakonu, Okoto, 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 Honest sidewalks, Nenakonu, Okoto, Nenakonu, Okoto, Neyakonu, Okoto, Nenakon A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL